Namastê, bem-vindo, bem-vinda aos 21 dias dos Rituais Matinais para tu teres um dia maravilhoso. Este Rituais tem mais ou menos 10, 15 minutinhos de prática de Yoga, pode ser In-Yoga, Atayoga, mas Yoga bem suave, porque é de manhã, estamos a acordar o corpo, alongar para ter energia positiva, para vibrar energia positiva. A seguir à prática, tu podes clicar no link abaixo de cada aula, onde tem 5 minutinhos de meditação guiada, que vai se interconectar com a nossa prática de Yoga. Nós vamos utilizar afirmações positivas, ou seja, vamos utilizar mantras em todas as nossas práticas, tanto Yoga como a prática de meditação. Então, começamos também todos os nossos Rituais com ou acender uma vela, incenso, sálvia, pau santo, ou podemos também algumas vezes utilizar óleos essenciais. Se tu não tiveres óleo essencial ou não quiseres utilizar nada disso, não tem problema, passas essa parte à frente. Hoje eu vou utilizar óleo essencial, então se tu tiveres em casa um óleo essencial que tu gostes, podes ir buscar, acendes a tua velinha, a minha já está aqui acesa, colocas o óleo essencial nas tuas mãos, esfregas, fechas os teus olhos, sentes o aroma. O meu óleo essencial hoje é o ariz. Podes utilizar o óleo essencial que tu quiseres. Repousas as mãos em cima das tuas coxas, fechas os olhos. Colocas um sorriso no teu rosto. Conectas-te contigo mesmo, conectas-te com o teu coração. Agradeces pelo dia de hoje. E vamos iniciar a nossa prática entoando o mantra OM, uma vez. Se quiseres, podes encostar as tuas mãos em frente ao teu peito. Ombros relaxados. Inspira. Normaliza a tua respiração. Sentes a energia, a tua volta, sentes o teu corpo. E vamos iniciar. Vamos iniciar de uma maneira diferente. Vamos iniciar em Shavasana. Então vamos deitar no tapete, barriga para cima. Tirar aqui o meu bloco. E vamos deitar de barriga para cima. Solta os teus pés. As palmas das mãos ficam viradas para cima. E agora vamos puxar os braços lá para trás. Sentindo o alongamento nos ombros. Traz à tua mente os planos que tu tens para hoje. O que é que tu tens para fazer. Vê quais são as tuas prioridades. Lembra-te de que tu és a tua prioridade. Respira. Inspira e expira sempre pelo teu nariz. E tenta que a tua respiração seja a respiração baixa. Tá? A afirmação de hoje é Eu sou capaz e eu conheço o meu valor. Eu sou capaz, eu sou competente, eu conheço o meu valor. Quando inspiras, a tua barriga expande. Quando expiras, a tua barriga contrai. Estica tudo. Até mesmo os teus pés. Expira. Vamos puxar os joelhos para o peito. Balança. Eu sou capaz, eu sou competente, eu conheço, eu sei o meu valor. Eu sou competente, eu sou capaz, eu conheço o meu valor. Vamos colocar agora a planta dos pés no chão. E vais trazer o teu tornozelo esquerdo para cima do teu joelho direito. Tá? E agora vais colocar a tua mão esquerda aí entre as tuas pernas e a tua mão direita por fora. Podes puxar aqui. Tá? Bem devagar. Lembrando que estamos a aquecer o corpo. Ainda agora acabamos de acordar. Podes colocar as tuas mãos aqui ou aqui. Tá? Conecta-te com a tua respiração. Inspira e aí expira pelo nariz. Puxa um pouquinho. E agora vamos colocar os pés no chão. Septo Bandasar Vangasana. Vamos puxar a anca lá para cima. E entrelaças os teus dedos. Inspira. E soltou. Vamos agora fazer o mesmo do outro lado. Vais trazer o teu tornozelo direito para cima do teu joelho esquerdo. A mão direita passa entre as pernas e puxou. Puxou. Mantém-te presente. Mindfulness. Sente o alongamento. Onde é que o alongamento está a acontecer junto ao teu corpo. Aperta um pouquinho mais. Sentindo o alongamento. E pausou. Vamos novamente para a nossa ponte. E sobe. Interlaça os dedos. Puxa. Solta. Baixando. E agora vamos passar para a postura das esfins. Vamos virar de lado. E passamos para as esfins. Aqui tu deves ter o teu cotovelo alinhado com o teu ombro. Vais olhar em frente. Olhas em frente. Abres o teu coração. Afastas os teus ombros das tuas orelhas. Esta postura é muito boa para aquelas pessoas que passam o dia todo a conduzir. Ou que estão sempre no computador. Respira. E agora vamos passar para a postura da criança. Balasana. Então vais afastar os teus joelhos. E vais unir os dedos dos teus pés. E vais sentar lá atrás. Testa no tapete. Eu sou capaz. Eu sou competente. Eu sei o meu valor. Respira. Passa as tuas mãos agora para trás. Solta todos os músculos. E vamos passar para a postura dos quatro apoios. Alinhando o teu joelho com a tua anca. Os teus pulsos com os teus ombros. Inspira. Olhas para cima. Expira. Leva o umbigo lá para trás. Inspirou. E expira. Inspira. Inspira. Expira. Novamente. Mais uma volta. Inspira. Olha para cima. Expira. Respira. Vamos para a postura neutra. E vamos fazer agora o nosso primeiro cachorro. Olhar para baixo. Adha Muka. Ok. Flexionas os teus joelhos. E agora vais esticar uma perna. Trocou. Vamos tentar levar os calcanhares ao tapete. Um de cada vez. Imagina que estás a levar o teu peito na direção das tuas coxas. dois. Isso. Vai respirando. E agora tenta levar os dois calcanhares ao tapete. e joelhos ao tapete e agora trazes os pés para a frente vamos passar para a postura da borboleta vais encostar a planta dos teus pés uma na outra e vamos enrolar a nossa coluna e desceu não precisamos de puxar simplesmente deixamos a gravidade fazer o trabalho por nós libertamos as expectativas que nós temos sobre nós sobre os outros e traz atualmente o mantra eu sou competente eu sou capaz eu conheço o meu valor inspira vamos subir a coluna e vamos sentar se quiseres pode sentar em cima de um bloco ou em cima de uma almofada e vamos fazer círculos com o nosso pescoço para o outro lado bem devagar olha para frente e vamos rodar os ombros expira expira subiu expira baixou para a frente soltou expira expira e levas o braço esquerdo para cima inclinas-te para o lado direito não quero que tu fiques assim então vamos abrir o peito expira volta ao centro subimos agora o braço direito inclinamos para o lado esquerdo e abriu respira volta ao centro traz as mãos ao teu peito e agora eu peço que tu cliques abaixo deste deste vídeo e vai fazer a tua meditação de 5 minutinhos são apenas 5 minutinhos que é para tu completares o teu ritual matinal de hoje o meu amor e gratidão fluem até ti Namastê